Uma das principais dificuldades do olho caído ou do olho gordinho quando a gente vai fazer maquiagem é que ele não tem definição justamente por causa dessa pelinha que insiste em ficar flácida. Então hoje eu vou mostrar uma outra técnica de maquiagem para quem tem esse tipo de olho que também vale para as mulheres que tem a pele mais madura, que são mais velhas porque essa área, a nossa pálpebra, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando mais flácida e ela vai caindo. Então a tendência é que o nosso côncavo vai perdendo um pouco mais o formato. Então se você tem a famosa pálpebra gordinha ou se você está no grupo das mulheres maravilhosas de pele madura não deixe de assistir esse vídeo que eu vou mostrar os truquezinhos para você fazer a maquiagem dos seus olhos. Bom, vamos lá. Eu estou no grupo das mulheres que tem a pele, a pálpebra flácida, caída, gordinha tem vários nomes que a gente chama de pálpebra problemática inclusive porque realmente é um tipo de olho que ele é mais difícil de maquiar e eu ainda ganhei na loteria dos olhos e eu tenho a sorte de ter um espaço de pálpebra minúsculo então se tem uma coisa que não cabe nesse olho é maquiagem e eu trabalho com maquiagem, então vocês imaginam a minha frustração que é de eu não conseguir não ter espaço para fazer muitos tipos de aplicação de sombra. Enfim, viagens à parte, o grande problema da pálpebra caída, da pálpebra gordinha é que o olho ele não tem um formato definido, ou seja, a gente não enxerga o côncavo olhando aqui para mim é só uma pele, a gente não consegue ver o ossinho do meu olho e isso aumenta um pouco a dificuldade da maquiagem porque às vezes a gente não sabe meio que as coisas começam, onde as coisas terminam e aí às vezes a gente mesmo sem querer acaba ou enfatizando a nossa flacidez aqui no olho ou deixando o olho menor ou com formato mais triste, mais caído. Eu vou usar essa paleta da Caterine Hill, que é uma paleta bem versátil ela tem cor fosca, com brilho o que importa é que não é muito a cor que você vai usar, mas a forma como você vai usar as cores, tá? Vim ainda mais perto para conseguir enxergar, porque também estou ficando cega eu vou usar esse tom, é um tom rosa fosco não precisa ser esse tom, a ideia é você começar com um tom mais clarinho de preferência um fosco, né, para a gente não ressaltar e deixar a pele mais em evidência mas pode ser um tom com brilho e também não tem nenhum problema esse rosa eu vou aplicar aqui no começo e em toda a minha pálpebra e eu também estou com um vó de pato porque eu estou curando de um resfriado ah, antes de aplicar a sombra eu já tinha repassado o meu primer da Urban Decay, que eu sempre uso e como vocês notaram eu também estou com máscara de cílios porque eu estava gravando um outro vídeo agora eu vou pegar um pincel menor de esfumar, este aqui que é da Ecotuse, ele não tem número se você tem pouco espaço de pálpebra como eu, quanto menor for o pincelzinho que você usar mais precisão você vai conseguir ter e aplicar as cores que você quer nos lugares certos, tá? eu vou pegar agora uma cor um pouquinho mais clara, vou usar... ele aqui já tem um brilhinho, né, dá para ver, é uma cor bem mais clara e aí eu vou aplicar ele aqui no meu cantinho interno aqui, essa área, né, quando a gente tem a pálpebra flácida ou gordinha é uma área que normalmente a gente tem um pouquinho mais de espaço que não está com uma flacidez tão grande então essa é uma área que a gente pode aproveitar para pôr umas cores mais claras justamente porque elas vão aparecer, né? então eu passei essa sombra mais clara e com brilho aqui em cima e embaixo agora eu vou pegar um pincel mais durinho, ou você pode usar um pincel chanfrado eu vou usar esse aqui da MAC, que é o 214, também se eu não me engano porque ele está sem número, ele é um pincel com a cerda bem durinha e daí eu vou pegar uma sombra preta, fosca e eu vou encostar ele aqui, ó, na minha raiz dos cílios só encostar, como se eu estivesse carimbando isso, é para a gente conseguir um volume maior aqui na área dos cílios mas ao mesmo tempo, como não é um delineado a gente não ocupa espaço que a gente tem aqui, né? entre os nossos cílios e a nossa flacidez de pele então por isso que eu só encostei a sombra mesmo vou pegar agora o outro pincel pequenininho de esfumar e eu vou pegar aí essa cor, sim, é importante que seja uma cor de transição pode ser um marrom, pode ser um laranja, mas é... um preto, de repente, de acordo com a proposta que você for fazer de maquiagem de preferência uma cor fosca, tá? e ela realmente vai ser a cor que vai definir o limite, né? definir o côncavo dos nossos olhos então ela vai funcionar como uma linha guia pra gente e aí eu vou fazer uns tracinhos, como se fosse um ligue, os pontos no meu côncavo o meu côncavo, ele não é nem um pouco óbvio porque a gente não consegue ver nenhum ossinho aqui no meu olho, né? se o seu for assim, você vem e encosta ou com o dedo ou com o pincel pra você sentir aonde tá o seu osso e aí você vem e vai marcando e aí isso olhando pra frente sem fazer assim, sem esticar a pele porque se você esticar a pele, você vai perder a noção de onde o seu côncavo tá certo? e a gente vai fazer o mesmo aqui embaixo do olho aqui a gente pode até já esfumar, né? a gente vai ligar os pontos daqui de baixo com esse aqui de cima então ó, é uma linha guia mesmo da onde tá o nosso côncavo vou pegar esse pincel e agora ficar dois dias aqui esfumando aqui ó, quando a gente chega aqui mais pro começo do olho não faz assim ó, não traz pra baixo deixa ele mais reto porque isso vai dar uma alongada aí ó, tá vendo que eu tô esfumando e a pele tá andando? segura e vai, vai na fé agora eu vou pegar uma cor bem intensa pra dar pra gente ver e daí o que eu vou fazer? eu vou aplicar esse verde aqui no meu cantinho externo e embaixo dessa linha guia marrom que a gente fez agora e aí a ideia, não sei se tá dando pra ver aí a linha marrom, né? de tanto que eu esfumei mas a ideia é a gente não passar ela a gente só fazer ela por baixo então não subir tanto a sombra e aí você sempre vai abrindo o olho e olhando pra frente e ver se você tá conseguindo enxergar né? a sombra que você colocou agora essa outra cor vou pegar de novo o pincel da MAC pra esfumar porque ele é melhor e aí você vai trazendo ele aqui ó pro centro dos seus olhos peguei um outro verde, mais verde pra dar pra ver e aí eu vou dar uma reforçada aqui ó no de baixo eu gosto de fazer aqui bem... bem grossinho porque isso aumenta os seus olhos bom, e aí ficamos assim acho que dá pra ver, né? que dá uma diferença aumenta um pouco o olho dá uma levantada dá uma alegria a gente perde a cara de triste que a gente fica quando a gente tem a pálpebra caída o mais difícil é você conseguir identificar aonde tá o seu côncavo use os seus dedos toque no seu rosto veja onde tá o seu ossinho se você tem a pálpebra caída ou flácida você tem que fazer a maquiagem o máximo possível com o olho aberto olhando pra frente pra você não ter a surpresa de, né? fazer com o olho fechado e aí quando você abrir o olho não está aparecendo nada fiz o outro lado do olho pra não terminar esse vídeo que nem louca e aí mais uma dica se você não tem o hábito de maquiar a sua pálpebra inferior aqui embaixo dos seus cílios e tem a pálpebra caída ou gordinha desenvolve esse hábito porque você vai ver que isso vai ajudar a dar uma levantada e abrir um pouco mais o seu olhar não deixa de se inscrever aqui no canal me conta se você gostou desse vídeo se você tem a pálpebra caída e quais outras dicas você gostaria de ver por aqui tchau tchau